Música 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 E dentro dessa maloquinha também, representa como nós moramos na nossa aldeia, então tudo isso é importante para o nosso povo emiriatório, para que a gente tenha que mostrar realmente para a nossa realidade que vivemos no branco, então dessa forma que foi criado esse museu emiriatório, aqui dentro da nossa terra. Música Música assim, rio, né? Esses que faz Esse o que? Tem aqui a corda? Tem aqui Esse não é pra nem matar nada Aí passa na costa Esse é só pra isso Criança Tem marbar, né? Que a gente chama ritual Tem três dias ritual Sim É uma festa Aí passa remédio Daquela Remédio tradicional, né? Aí depois deixa de ser criança Não Adormece Não sente nada Tá Aí ele passa o processo de ser um homem Daí que ele já vai começar Começar a ser o 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